A Confederação Brasileira de Rugby vê o Paco com muito bons olhos, a gente está muito feliz de estar aqui. É uma confederação que desde o seu início, no ano de 2011, veio trabalhando muito pelo fortalecimento da sua própria governança, trabalhando com muita transparência, com controles, conselho de administração. Vai ser um processo de adequação. Algumas confederações vão conseguir ter uma curva um pouco mais acelerada, outras vão levar um pouco mais de tempo e alguns vão necessariamente ficar para trás e vão sofrer as consequências disso. Eu acho que o prazo que foi estipulado pelo Paco, inicialmente de dois anos para adequação, parece ser um prazo consistente com a realidade, sem colocar nenhuma confederação ou entidade esportiva dentro de uma situação de ter que agir de forma desesperada ou com muita velocidade. E a gente acha que isso pode ser um avanço importante para o esporte brasileiro como um todo, para as confederações, para as federações esportivas, para os clubes e para que através desse movimento, todo o Brasil possa ganhar. Obrigado. 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 Obrigado.